Oi, gente! Oi, gente! Hoje é a primeira vez que eu vou no cinema! Ai, minha garotinha tá crescendo! E viemos com a nossa amiga Bianca e com a Ariadna, que me deu uma leve ignorada, mas me notou. Eu comprei meu Pop in Gas. Me senti adulta, chique demais. Olha isso! O negócio é quase do meu tamanho. Agora as três mosqueteiras. E eu! Vamos dar uma voltinha no shopping enquanto o filme ainda não começa. Passamos numa lojinha, comecei a ver várias coisinhas de gato e eu sou apaixonada por gato. E a Ariadna me ajudou, falou, leva tudo, amiga! E eu realmente levei tudo. Do nada a Aiko voando no meio do shopping. E aí passamos para comprar coisinhas para o filme, compramos pipoquinha também. E o primeiro filme da gata vai ser em 3D, vai tirando! Eu amei estar na sala de cinema. Tudo escuro, que doideira! Prontinhas, todo mundo de óculos. Nossa, muito legal ver esse aqui, né? É. E essa foi a primeira vez da Aiko no cinema. Eu adorei! Eu adorei!